Estamos aqui no Termas do Laranjais, no Noblin Resort e calma, calma, eu não hackei esse canal. Não! Finalmente, esse é o Laércio que a gente tanto fala, que faz parte da repa também, mas fica sempre nos bastidores, né? Esse é o cara do financeiro, do TI, que mais que ele é, gente? Eu não sei, tudo é burocrático, ele é tudo ele, gente. Então a gente veio aqui no Termas pra ele conhecer, tá? Ele já conhece o Termas há 5 anos atrás. E aí, óbvio, pra conhecer o lendário que tá aqui abrindo agora, conhecer o Termas, enfim, a gente vai mostrar primeiro o Resort pra vocês, vamos lá? Vamos! E além do Noblin Resort ser muito gostoso, confortável, tem tudo aqui dentro, pra você entrar no Termas do Laranjais, gente, você nem precisa ir pra entrada principal, ó, porque tem essa bilheteria aqui, Hotel Park, então você dá 50 passos ali do seu quarto e já tá no Termas, e pode entrar e sair quantas vezes quiser durante o dia. Bom, né? Esse é o grande diferencial do hotel. Tchau! 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 Tchau, tchau E saímos lá do Nobilly Resort, a gente veio aqui pro lendário no Termas, né? Os desdustes continuam, né? E a gente veio ver como ele tá, algumas semanas antes da inauguração, a gente trouxe essa menina aqui, a Carol, né? Não sei se isso é, né? A gente não conhece a Carol, o Laércio ali atrás também pra experimentar, ele veio lá de Toronto Ele não conhece nenhum aqui ainda do complexo Não conhece, então, e o azul tá aberto, gente, era o que faltava na outra vez que a gente veio pra experimentar Então, vamos, vamos embora Socorro A gente tá indo no azul que a gente não tinha ido ainda É no Yara Primeiro eu vou com o Carol, depois a gente vai ocupar e depois a gente vai fazendo a misturela A gente vai um monte de vez Vai lá Tchau, gente Tchau, adiós Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Gente, a primeira delícia é o Aqua Spear Vamos ver isso aqui, como é que é? O que é o Aqua Spear? É essa bola, hein, olha Eita! Ela tira o 360, que legal! Agora é um pouco tricter, galera. Ela até bateu doido aí. É isso! Agora é a Amanda, que é o maior, gente. A Karol vai de pata! E aí, Jardim? Aê! É super legal! Aê, galerinha! Aprovado o Tubo Água Azul, gente! Nossa, é muito legal! É o da Yara, né? É o da Yara! Agora o Laércio vai comigo aqui pra encarar o... É da Yara esse aqui, acho? Vamos que vamos, gente! Vamos lá! E aí, Karol, o que você achou? Eu achei bom! Mas eu tô tremando! Você acha que ela tá quase caindo aqui, galera? Mas foi muito legal! Nossa! Aquela aqua sphere que você fica ali, ó! Que girando! Não, aquela parte que ele faz um giro lá! O constrictor é que você faz um 360, assim! É forte! É muito bizarro! Eu tava de costas! Sempre acontece comigo! Música Essa ele não testou ainda! Essa ele não testou ainda! Grazi! Dá tchauzinho! Tchau, gente! Tchau, gente! Coitado! Tá boa! Vai, viu? Tá boa! Uaaaah! Uaaaah! Uuuuh! Uuuuuuh! Uuuuh! 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 Muito bom! E esse aqui nós experimentamos, eu já tinha experimentado. Então a primeira etapa de testes aqui do lendário que a gente fez hoje com a Carol e com o Laércio aqui, que não tinham vindo, foi de boia, né? Os dois de boia. E qual que você mais gostou, Laércio? Eu gostei do amarelo. Do amarelo e laranja. Olha isso, porque, nossa, muito bom, porque ele dá uma adrenalina a mais, assim, você vai vendo as quedas, né, depende, né, se você for de frente, você vai ver a queda absurda, se você for de costas, você vai ser pego de surpresa, dá muito frio na barriga, muito airtime. Acho que é o airtime no final que é a chave de ouro ali, né? Quando pensa que acabou, ainda tem um airtime no finalzinho ali. Mas o azul também não deixa ficar pra trás, não. Então ele é muito bom também e também tem uns momentos ali que ele dá um pouco de frio na barriga e que você balança de um lado com o outro, mas, ó, ficou de bom dos dois. Sensacional, né? Sensacional. E agora, depois do almoço, às duas da tarde, a gente volta pra eles experimentarem os de cápsula. Assim, tô ansioso. Tá bom, né? Tá com medo. Vai ser minha primeira vez de cápsula, então. Ixi, já vou filmar as caras dele, gente. Ele já tá com medo. Caral, qual de boia do lendário você mais gostou? Aquele vermelho lá, qual o nome dele? O laranja, né? É, o laranja. Esse aqui, eu sei que o azul é da Yara, o outro é até do bosto, gente. Gente, é muito bom. E ela não ficou grávida. É o mais radical. Eu não fiquei grávida, tô tudo certo. É o mais radical e eu só gostei mais. É maravilhoso. Ô, o caminho é errado, volta. Porque eu achei que ele é mais liso, sabe assim? Mais liso, né? É, e ele é maravilhoso. Gente, agora a gente tá aqui indo no Rio Lento, eu vou mostrar pra ela como é o tomboágua. Gente, eu quero muito saber o que é isso. Eu falei tanto disso pra ela que... Gente, eu tava, eu vou ver esse tomboágua. Vamos lá, Pag? Vamos lá. Eu caí, desculpa. Aí, ó. Desculpa, se eu for em pé. Vai! Meu Deus! Ai! Meu Deus! Aê! Caralho! Olha eles lá, gente! Uau! É muita água, é muita construção. Bem, nós estávamos andando pelo parque, aproveitando, indo nas outras atrações. Agora nós almoçamos, temos uma descassada. Agora venhamos testar os de cápsula. E pra quem não sabe o que é a unidade, gente, é assim, a nova atração do Termo dos Laranjais. Ele é um complexo de tomboáguas gigantesco. São cinco tomboáguas, dois de boia e três de cápsula, que você vai de corpo. E a gente tem um vídeo, né, Lércio? A gente veio aqui em dezembro testar antes de todo mundo também, de novo. Aqui foi a primeira vez. E aí pra você ver direitinho o que ele é, assiste o vídeo, vai estar aqui no card ou na descrição do vídeo. Agora, vamos lá, né? O meu vai ser o primeiro, né? Ele é o primeiro, que ele não veio ainda, mas o meu é o segundo, então vamos lá, né? A gente vai ter que pesar nas balanças pra confirmar o nosso peso direitinho. Espero passar no teste. É 136 quilos o limite dos de cápsula, tá, galera? Aí você se pesa antes aqui, mas ninguém fica sabendo o seu peso, não precisa ter vergonha. Pois é. Vamos lá, Lércio? Vamos lá. Bye, mamãe. Bye, mamãe. Bye, mamãe. E a gente saiu do lendário, porque a gente terminou de testar ele. E foi muito legal todos os testes. A Carol e o Laércio, elas não conheciam. A Carol ficou, olha, impressionada. Eu tinha medo de topo águas de cápsula, não tenho mais. Eu matei o medo. Você gostou mais de qual, do de cápsula? Do roxo. O de looping, né, maravilhoso, né? É o mais insano, né? Laércio, você é insano. E você, Laércio, qual pessoa mais gostou? Eu também não comecei, estava com muito medo por ser de cápsula, aquele vidro transparente. E você entra lá, fica fechado. E a contagem ainda, né? Três, dois, viu? Tem a contagem também. Mas o que eu mais gostei mesmo foi o laranja. O laranja, ele é punk, é um forte, gente. Pois é. Se você gosta de coisas fortes, você já sabe. Então agora a gente vai curtir o resto do parque. Já curtiu um pouquinho, né? Mas agora a gente vai curtir mais. Vamos no Rio Selvagem agora. Ele tá bravo, ó. A gente não veio no brinquedo dele. Não veio no meu setor. Eu tô deixando de novo. Eu tô bom. Ficou? Então eu vou te seguir também, cara. Eu vou embora. Eu quero só ver. Vai ver. Agora é hora da gente ir no Rio Selvagem, né, FLAG? Um clássico do parque. O único parque do mundo, gente. Tem o bravo. Mas eu vou falar uma coisa. Vocês vêm no vídeo de parques internacionais que o FLAG não vai em brinquedo apático, mas aqui ele vai. Que é um parque apático. Estou preparado. Gente, esse é o príncipe. E o Laércio? Eu? O Laércio já foi com a gente aqui em 2013? Sim, não tinha ainda no bravo. Ah, ele não tinha, né? Não tinha, gente. Mas tava próximo. Então vamos andar nesse aqui que é super legal, gente. Sai daqui encharcado, mas aqui não tem problema. A gente tá aqui a parte. Vai cair. Vai cair. Tá com medo de se molhar? Não. Vamos começar, Laércio? Bora. Agora é hora de começar, gente. Vamos descer. Vamos descer. Vamos descer. Duas cascatas, uma alentada e outra na saída. Gostaram, Carol? Nossa, gente. Melhor parque apático que eu já fui na vida. Eu avisei. Ah, eu avisei. Capel. 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 Mais uma cascatinha. Eu não sei pra que tem isso. É pra acusar. Assustou, Carol? Imagina, eu quase me escopo na calma. Assustou, Laércio? Essa é a velocidade, galera. A velocidade. Acabou! Acabou o alerta. Acabou, Carol. Ficou triste? Acabou, Carol. Ficou triste? Ficou triste? Ficou triste? O final. Isso é muito legal, sério. Eu falo, esse rio selvagem é tão maravilhoso. Você gostou dessa? Nossa, eu amei. Amou, Carol. Nossa, gente, sério, é muito bom que não trouxe que eu com a calcinha, com a meia. Com a meia. A hora da gente ir aqui. A Carol está com medo. Eu tenho um beijo que tomou água, a gente não passou comigo. Ele ainda me fregou. Não fregou nada, ele vai acelerar a janela. Gente, a gente está na cara do perigo, olha isso. Travou bem aqui. A gente vai sair agora da parte dos radicais para entrar na área do SPA, mas para isso a gente passa um tubogazinho. Vambora. Olha o Fagner se matando. Bichão doido. E agora nós estamos passando pela área infantil. É uma área muito confortável para as crianças brincar, a água é bem quentinha e tem muita atração legal. Atração do Tarzan, né, Alisson? É, atração do Tarzan essa aqui. Eu amo esse desafio. Essas maratórias do Domingão do Faustão. Tem que ver se você consegue atravessar daqui para o outro lado, sem cair, claro, né? O legal do Termas é isso, porque ele tem um monte de atração diferente, que não tem em nenhum outro lugar do mundo. E, nossa, eu nem sei quantas atrações eles tem atualmente, 80, 70? Ai, não sei, gente, só sei que é muito, porque tem muito tobogazinho, tem muita piscininha, tem muito tobogazinho, tem muito tobogazinho, piscina média, grande, enfim. E lugar para você relaxar e no mínimo dois dias para cá. Um dia não dá conta de tanta atração assim. É maravilhoso. Então, vamos atravessar? Gente, acabou o dia hoje. Meu Deus, corremos tanto para conhecer o Termas. Estamos cansados de tanto brincar, né? Eu nem conheci tudo. Não, um dia não dá, a gente tem que ser dois ou mais, tá? E a gente queria agradecer o Termas, porque recebeu a gente muito bem. Nossa, eles foram maravilhosos, gente. Todos os funcionários já me conheciam pelo nome, arrasou. Foi super legal. Muito obrigada a todo mundo. Foi muito legal mesmo. Foi muito bom. E a gente também queria agradecer ao Nobili Resort por ter... Por ter recebido a gente muito bem também, com várias amenities. Foi ótimo. Foi muito gostoso, né? É verdade. Tem café da manhã e tem um monte de atrações para as crianças, para a família inteira. Tem piscina com um monte de instrutor para as crianças. A criança estava tendo zumba na piscina. Mas é isso, gente. Então, muito obrigado. Curta, compartilhe esse vídeo. Se inscreva em nosso canal. Se inscreva no canal da Karol Capel também, com certeza. Se você ainda não é inscrito, espero vocês lá ansiosamente. Exatamente. Não se esqueça de ativar o sininho para receber as notificações. Sim, porque aí quando eles mandarem vídeos novos, vocês recebem. Eu já assisto em primeira mão. Tá vendo? Então é isso, gente. Um beijo para vocês e até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo. Até a próxima, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí